Então, olha, começando com essa questão aqui de 2018, nela, a gente tem o seguinte, ele coloca aí 5 países com maior área plantada com transgênicos no mundo, certo? Aí tá Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá e Índia, nesse mapa. Acho que tá nítido, né, aí pra vocês. Beleza? Aí, olha, basicamente eu penso, quando eu for fazer esse tipo de questão, eu vou logo pras perguntas. Aí eu tento, a partir das perguntas, ver o que eu tenho que responder, eu acho mais prático, certo? Porque senão a gente fica perdendo muito tempo tentando desvendar tudo que tá aí e talvez nem precise de tudo. Ele diz o seguinte, ó. Considerando o gráfico apresentado acima aí, né, ele pede pra gente avaliar essas informações. Ele diz, a distribuição da área plantada com transgênicos no mundo reflete o nível de desenvolvimento econômico dos países, certo? Então, se isso aí for verdade, o que a gente tem que raciocinar? É, basicamente, quanto mais transgênicos se planta, mais desenvolvido tem que ser o país. Vocês estão entendendo aí? Beleza? É um pouquinho de raciocínio lógico. Ele tá dizendo, ó. A distribuição da área plantada com transgênicos no mundo reflete o desenvolvimento econômico dos países. Então, significa que se isso é verdade, quanto mais desenvolvido é o país, mais transgênico ele tem que ter. Basicamente, seria isso. Então, a gente pode ver o seguinte, olha. Tem muito país da Europa aqui que é desenvolvido e não tem essas plantações de transgênico, por exemplo. Então, não tem como eu correlacionar plantação de transgênico com o país ser desenvolvido ou não. Pelo menos com essa informação, não. Todo mundo entendendo, pessoal, hein? Então tá. Então, isso aqui vai ser falso. Aí ele tá dizendo, ó. Os Estados Unidos da América possuem a maior área plantada de algodão transgênico do mundo. Vamos ver, né? Aqui nos Estados Unidos, nota que algodão aqui, ó, tá destacado em rosa. Tá dando pra vocês lerem isso aí? Beleza? Ele diz que 6% da produção dos Estados Unidos é esse algodão aí, sabe? Então, você vai ter 6% de 75 milhões aqui de hectares. Que vai ser a produção de algodão transgênico nos Estados Unidos. Se você reparar aqui, pessoal. Eu vou fazer essa conta, certo? Se você pegar aqui 6% de 75 milhões, né? Já que tudo tá em milhões, eu vou fazer só com 75 mesmo. Tranquilo, hein? Já que tudo tá em milhões. Se você pegar aqui 6% de 75, aí é tudo na mão mesmo, certo? Aqui não tem calculadora, não. Aí, eu vou multiplicar por 6 aqui, dá 30. Aí, 42, 45, né? Aí, eu vou acabar cancelando dois zeros aqui por conta do 100 que tá aqui embaixo. Então, dá 4,5 milhões de hectares. Que os Estados Unidos produzem aí de algodão transgênico. Beleza? Se você perceber aqui, a Índia, pessoal, 100% da produção de transgênico dela é algodão. E, então, a Índia produz 11,4 milhões de hectares de algodão transgênico. Que é mais do que o que os Estados Unidos produzem aqui, que é 4,5. O que faz com que essa segunda afirmação esteja falsa, certo? Todo mundo entendeu aí, hein? Beleza? É. Ele diz, agora que o hemisfério norte concentra a maior área de produção transgênica do mundo. Então, vamos lá, ó. A gente sabe que a linha do Equador passa mais ou menos bem aqui, né? Aí, se você for olhar... Um pouquinho mais pra baixo, né, enfim... É, mais ou menos aí, né? A linha do Equador passa aí, tá? Se você for olhar aqui no Norte, pessoal, você vai ter 75 mais 13 aqui, né? Que vai dar 88 milhões de hectares aí. Se você for olhar pro Sul, você vai ter... Você vai ter 88, né? Aí, aqui dá 73... 73 mais esse 11 aqui... Dá 85, tá? Então, no Norte tem mais, mesmo. Aí vai dar 85, alguma coisa, no Norte tá dando 88,1. Tá compreensível aí? Beleza, então é verdadeiro, certo? Oi? Aí é verdade, olha. Olha, tô contando com a Índia embaixo, porque eu tô ouvindo o número aqui embaixo, não faz sentido. A Índia tá no Norte, perfeito, obrigado. Então tá, então aí é que é mesmo. Beleza? Então, o Norte tem mais, verdade. Perfeito, viu? Obrigado. Verdadeiro aqui, isso, né? E ele diz que a área de produção de soja transgênica do Brasil é maior do que na Argentina. Na prática, pessoal, só o que a gente lê aí é notícia que o Brasil é o maior produtor de soja transgênica do mundo. Mas a gente vai ver aí que deve ser mesmo, né? Se você perceber, soja aqui é essa área, 67%. Aí você tem 67% de 50,2%. Isso é mais da metade de 50 milhões aí, é só de soja. Então, se fosse a metade, era 25%, que já dá maior do que a da Argentina mesmo aqui, de tudo, né? Nem só de soja. Tranquilo aí? Então é verdade. Tá compreensível? Beleza mesmo? Então tá. Então, na prática aqui, a gente tem a 3 e a 4. A resposta dessa questão aqui é o item C de casa. Tudo certo, pessoal aí? Beleza? Aguenta as pontas aí que já já a gente chega em conta mesmo, certo? A gente vai fazer essas primeiras aí que é só interpretação de texto mesmo. É, na prática vocês vão ficar com isso aí. Do jeito que eu tô escrevendo pra vocês. Do jeito que tá aí. Beleza? Obrigada. Valeu. E vocês vão ficar com o vídeo dessa aula também, sabe? Mas talvez numa próxima eu traga essas questões interessas, né, pra vocês, né? Eu acho que é uma boa. Questão 2 aí, também de 2018. Ele diz que a economia solidária... Obrigado, João. Valeu. Expressa formas de organização econômica, de produção, prestação de serviço e tal, comercialização, finanças e consumo. Baseado no trabalho associado, na autogestão, propriedade coletiva dos meios de produção, na cooperação, na solidariedade. São diversas atividades econômicas realizadas por organizações solidárias, como cooperativas, associações, empresas recuperadas, trabalhadores em regime de autogestão, grupos informais, fundos, etc. Nos últimos anos, a economia solidária tem experimentado expansão no Brasil, em especiais entre os segmentos populacionais mais vulneráveis, sabe? Beleza, aí vamos nós, olha. Essas questões desse tipo, pessoal, basicamente, quando tem um porquê e todo ano cai esse tipo de questão, você vai verificar se a afirmação 1 é verdadeira, aí você também verifica se a afirmação 2 é verdadeira, e depois você ainda tem que verificar se a 1 implica a 2. Está compreensível? Então, ele diz, olha, o fomento de atividades econômicas orientadas pelos princípios da economia solidária deve ser objeto de atenção no âmbito de gestão pública e requer políticas voltadas para essa área de atuação. É bem direto, né? Assim, é verdade, né? O cara está dizendo, olha, o fomento de atividades econômicas orientadas pelo princípio de economia solidária deve ser objeto de atenção no âmbito de gestão pública. Poxa, o cara disse aqui que isso aí é feito principalmente por trabalhadores de grupos mais informais, né? Então, o pessoal que não tem o emprego fixo, etc. Então, está intimamente ligado aí com gestão de política pública. Tranquilo, pessoal, hein? Certo, galera? Está dando para entender aí? Está verdadeiro. Aí ele diz, A destinação de recursos públicos, então, olha, ele já está ligando, de fato, a política pública, ele diz A destinação de recursos públicos para empreendimentos fundamentais na economia solidária viabiliza a inclusão de diversos segmentos sociais na economia e promove a valorização prática de saberes construídos coletivamente. Então, olha, ele falou que na afirmação 1 vai requerer política voltada para essa área de atuação e na afirmação 2 ele diz que a destinação desses recursos públicos voltados para essas práticas políticas nesses empreendimentos vai viabilizar a inclusão de segmentos sociais, de fato, né? Ele disse lá no texto que esse tipo de economia solidária é para, basicamente, a população mais informal, etc. Então, de fato, viabiliza a inclusão desse pessoal aí e promove a valorização de práticas e saberes construídos coletivamente, né? Porque é incoletivo. Enfim, isso que está certo e, de fato, essa 1 implica 2 mesmo. Tá tranquilo, pessoal? Tá dando certo? Beleza? Então, o item correto aqui é o item A, sabe? É bem interpretação de texto mesmo, né? Nota que a gente está resolvendo essas questões aí e a gente está levando bem menos tempo do que 6 minutos por questão, certo? Então, a gente estava ganhando tempo na prova, se fosse o caso. Ele diz, olha, que as questões relacionadas ao organismo geneticamente modificado deixaram há muito tempo de serem discutidas apenas no âmbito acadêmico científico e também na arte, essa transgenia ganhou lugar, né? Vou pegar aqui, beleza. Ocupando o imaginário e criatividade de artistas. Aí ele falou que, nesse campo, o brasileiro Eduardo Kac transita pela zona fronteiriça entre arte, ciência e tecnologia. Aí ele fala do trabalho desse artista, diz que no currículo dele tem obras de arte transgênicas, como essa obra de arte aqui, esse GF Bunny, uma coelha geneticamente modificada, que emite fluorescência verde ao ser iluminado por um luísio trivioleta. Ela foi batizada com esse nome em razão da proteína verde fluorescente, green fluorescent protein, obtida de uma água viva do Pacífico injetada em óvulos de coelhos albinos. Tá. Vamos ver aqui o que ele pergunta, né? Ele diz, a partir das informações apresentadas, avalia as informações a seguir. Ele diz, a obra GFP Bunny, do Eduardo Kac, contribui para a ampliação dos horizontes artísticos por meio do uso de engenharia genética como técnica de criação artística. Foi isso que o enunciado disse, né? Disse que, olha, essa parte de engenharia genética já está entrando na parte de arte, etc. E foi o que esse artista fez. Então, enfim, é bem direto. Essa aí é verdadeira, né? Aí diz o seguinte, olha, a obra GFP Bunny suscita várias questões entre as quais se inclui o caráter ético, como, por exemplo, a dos limites da pesquisa científica e do uso das aplicações tecnológicas. Acho que sim, né? Esse caráter ético aqui, você está manipulando geneticamente animal, gera muita discussão, etc. Eu julgo que isso aí é verdadeiro. Porque esses limites aqui de pesquisa científica, a gente não tem perspectiva alguma, porque é tudo muito novo. Principalmente nessa parte, não tem legislação para isso ainda, né? Basicamente, a gente que tem que criar essa legislação. Porque isso aí, até pouco tempo atrás, não existia. Enfim, essa informação, de fato, é verdadeira, sabe? Aí ele diz que as obras de arte biotecnológicas promovem a circulação de conceitos do campo da arte e de técnicas laboratoriais, mas, ao mesmo tempo, banalizam a singularidade da produção artística. Acho que não, né? Acho que não banaliza, não, porque... Eu acho que ainda entra muito do artista, é um negócio muito amistado para mim falar isso aqui. Mas eu acho que não banaliza, pessoal, porque... Por mais que tenha modificação genética, o artista tem que perceber o que ele acha que vai virar arte e expor, na opinião dele, o que significa isso. Então, eu acho que não banaliza, não, porque... Se banalizasse, eu acho que ficaria contra o C e contra o V, assim, em relação à obra de arte. E ficaria descaracterizado. Eu acho que não, acho que essa informação é falsa, sabe? Então, nesse caso, as respostas aí é 1 e 2, apenas. Vamos para... 4 aqui, sabe? São 8 questões desse tipo, certo, pessoal? A gente começa as outras. Oi, pode falar. O acerto mínimo? Rapaz, eu acho que depende do ano de nota de corte, alguma coisa. Não tenho certeza dessa informação, para ser bem sincero. Não, cada aluno tem sua nota e a nota dele é usada para fazer a média do curso dele. Não, no certificado não vem, não. Fica só cadastrado mesmo, catalogado. Aí, é a nota para avaliar o curso. Mas, de todo jeito, na prova, como eu comentei antes, cada questão dessa, quer seja específica ou quer seja de conhecimento geral, ela tem o mesmo peso. Não, não. Não interfere, não. E, inclusive, essa nota não é o único critério para avaliação do curso, não. Tem outros critérios junto com essa nota que faz a nota do curso, entendeu? Mas, esse aí tem um peso bem relevante, sabe? Tá. Deixa eu continuar aqui. Vamos nós, pessoal. Se vocês quiserem concordar ou discordar de alguma coisa aqui, pode ficar à vontade, certo, pessoal? Olha, ele está falando aqui de fluxo migratório nessa quarta questão. Ele disse que é um fenômeno que remonta à própria história da humanidade, estão em ritmos crescentes no mundo, tornando urgente, em todos os países, discussões políticas sobre políticas públicas para migrantes. Ele disse que, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, 65,6 milhões de pessoas foram deslocadas à força no mundo em 2016. Em relação aos destinos de acolhimento no período, dados oficiais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados apontam que 56% das pessoas deslocadas no mundo foram acolhidas por países da África e do Oriente Médio. 17% na Europa e 16% das Américas. Beleza. Aí ele pergunta, olha, considerando o contexto brasileiro... Não, ele ainda não pergunta, né? Considerando o contexto brasileiro de 2010 a 2015, a população de imigrantes vindos de países da América do Sul cresceu 20% e alcançou o total de 207 mil pessoas. Ainda tem um segundo texto, ele diz que, recentemente, a situação de imigração no Brasil por ondas de deslocamento de pessoas nas fronteiras tem sido percebida cotidianamente em matérias divulgadas pela grande mídia, principalmente no caso do estado de Roraima, que tem notificado a entrada de um grande número de venezuelanos. Somente em solicitações na condição de refugiados, os venezuelanos formalizaram 17.865 pedidos de acolhida ao Brasil em 2017. Tá, aí ele diz, considerando essas informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Bora. Ele diz, a situação econômica dos países é fator determinante dos padrões de contorno dos deslocamentos internacionais e está representada na distribuição geográfica dos continentes que mais acolhem pessoas deslocadas no mundo. Essa aí é bem pegadinha mesmo, assim. E eu vou tentar ser o mais claro possível o que está aqui, certo, nessa questão. Vamos lá. Ele diz que a situação econômica dos países é fator determinante. Aí, poxa, eu já começo, assim, se eu for fazer essa questão, pensando que é mesmo, né? Porque se um país está muito ruim economicamente, gerar a população migra, né? Mas ele fala depois, ó. A situação econômica dos países é fator determinante dos padrões de contorno dos deslocamentos internacionais e está representada na distribuição geográfica dos continentes que mais acolhem. Então, ele mudou. Ele disse, olha, não é... Eu não estou falando a respeito das pessoas que estão saindo de algum lugar. Eu estou falando a respeito do... De onde elas estão chegando. Está compreensível, pessoal, hein? Beleza? Ele está comentando aqui, ó, representada, ó, na distribuição geográfica dos continentes que mais acolhem. Então, ele está falando de quem recebe as pessoas, não de onde as pessoas vêm. Tá, aí, se você for comparar aqui, ó, situação econômica e os continentes que mais acolhem, ele disse aqui no texto 1 que quem mais acolhe é a África e o Oriente Médio, com 56% de pessoas. Mas a África e o Oriente Médio não são os continentes que têm países melhores economicamente, né, enfim. Então, essa informação é falsa, por incrível que pareça. Tranquilo? E é só uma questão de interpretação do texto aí. Beleza? Então, é falsa. Essa aí é bem pegadinha mesmo, sabe? Aí ele diz, a América do Sul é a região em que há o maior acolhimento de povos em razão de conflitos internos. Não é, né, a América do Sul é a que tem menos, né, ó. As Américas é a que tem menos, aí imagine só a América do Sul. Tranquilo, hein? Falsos, né? Aí ele diz, as situações de conflitos entre brasileiros e venezuelanos apontam para a necessidade de revisão da infraestrutura e das políticas voltadas aos migrantes e refugiados. Teve muita coisa ali, né, no estado de Roraima, teve muito conflito, o estado, enfim, foi e teve um contato direto com o governo federal para tentar ver, né, política pública, porque estava migrando demais gente para lá, de fato, isso aqui é verdadeiro, né. Aí ele diz, a sociedade brasileira caracterizada pela sociedade de tolerância apresenta baixa resistência e rejeição aos imigrantes, sendo os conflitos recentes ocorridos na fronteira explicados pela omissão estatal em relação à política de acolhimento. Não é tanto não, né, pessoal? A galera, o pessoal lá em Roraima ficou meio brabo lá com os imigrantes, e, enfim, teve uma discussão enorme em relação a isso, então, parece que a gente não está sendo tão solidário e tolerante desse jeito aí, não, certo? Está tendo, não é só omissão estatal, não. Tem que criar política pública, mas não está, não condiz com o que aconteceu lá, não, certo? Isso aí é falso. A única informação dessa questão que é verdadeira é o item 3 aí, sabe? Então, essa questão aqui é o item B, sabe? Tudo bem. Vamos lá. Já vamos para a questão 5, certo, pessoal? Desse estilo aí são 8, como eu estou falando. Depois a gente vai para as questões que envolvem mais a parte de engenharia mesmo, tá? Essa aí é a parte inicial da prova, certo? Que é conhecimento geral para todos os cursos, seja ele o que for, sabe? Enfim, ciências contábeis, administração, engenharia, todos esses cursos têm essas mesmas questões aí. Vamos lá, mas ele diz... Deixa eu ver logo o que ele vai perguntar, né? Aqui. Espera aí. Ele fala... Vamos ver o que ele vai perguntar aqui. Ele diz, a partir dos textos apresentados, avalie as informações a seguir, certo? É, a gente tem que ler. Vou tentar ver aqui o mais rápido possível. Vamos lá, gente. Ele diz, a frase em latim, ex-Africa, sempre alíquo de nove, né? Não sei se... Desse jeito aí que se pronuncia. O escritor romano Caio Plínio, dita a mais... Há dois mil anos, significa da África, sempre há novidades a reportar. A partir dessa ideia, o curador alemão, Alphus Hugg, montou a exposição Ex-Africa, que conta com 18 artistas de países africanos e dois artistas brasileiros. A ideia da mostra é retratar a produção artística africana, sem estereótipos, aos quais estamos acostumados, como objetos de artesanato e referências iconográficas. Texto 2. Até as vésperas da era colonial moderna, era comum encontrar as imagens positivas sobre a África. Árabes e europeus descreveram as formas políticas africanas altamente elaboradas e socialmente aperfeiçoadas, entre as quais se alternavam os reinos, impérios, cidades e estados, entre outros. Após a Conferência de Berlim, em 1885, que definiu a partilha colonial da África, essas imagens simpáticas começaram a assombrear. Os reinos e impérios foram substituídos pelas tribos primitivas em estados de guerra permanente. Então, nota aqui que o autor desse texto está convencendo a gente que mudaram de propósito o modo como via a África para dar apoio à colonização, E, enfim, já não eram as mesmas imagens que se diziam antes da África. Aí ele diz, reinos e impérios foram substituídos por tribos primitivas em estado de guerra permanente, umas com outras para justificar e legitimar a missão civilizadora. Então, eles mudaram de, segundo o autor, mudaram de propósito o conceito da visão que a gente tinha da África, que até hoje alimenta o imaginário da África no Brasil. Beleza. A partir desses textos aí, vamos lá. A África tem sido pensada por muitos como um único país. De fato, eu acho. Por exemplo, quando a gente fala da África, a gente pensa que é tudo uma corra só. Ali é um absurdo da ignorância nossa. Com um país único, compreendido de forma monolítica, como se fosse formado por uma cultura única ou até mesmo um lugar de povos sem cultura alguma. O que contribui e reforça à exclusão social das obras africanas do sistema das artes visuais. Isso aqui é verdadeiro, né, pessoal? Isso aqui é um absurdo aqui. Que é, de fato, uma visão geral que se tem. Vamos lá. Construída sob a édida do clichê da miserabilidade, as clássicas representações sobre a África que retratam o continente como um celeiro das tradições, do arcaísmo, da produção manuflatorada e artesanal são estereótipos que precisam ser superados. Condiz exatamente com o que o texto diz aí, por serem compatíveis com a multiplicidade de expressões artísticas africanas. Tranquilo aí, hein? E os estereótipos sobre o continente africano foram construídos a partir de interesses políticos e culturais, né, que é o que o segundo texto diz, né, que sustentaram durante séculos projetos de exploração e ações excludentes. Beleza, né? Aí é bem direto mesmo. Um, dois e três verdadeira. Isso aqui é o item E. Vamos lá, cesta. Copiar aqui, rapidinho, sabe? Como eu comentei, pessoal, vão ser oito desse tipo e a gente começa de engenharia, sabe? Próxima questão é essa aqui, ó. Vamos lá, diz. Ele diz aqui, com base em dados em 2015, estima-se que no Brasil haja em torno de 100 mil pessoas em situação de rua, a população que vivencia a situação de rua é formada por pessoas em sua maioria que possuem menos do que o necessário para atender as necessidades básicas do ser humano, estando no limite da indigência da pobreza extrema, com comprometimento da própria sobrevivência. A situação desse grupo excluído e marginalizado pode decorrer de diversos fatores, como desemprego estrutural, migração, uso prejudicial de álcool e drogas, presença de transtornos mentais e conflitos familiares, entre outros. O texto 2 diz, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos e Presidentes da República, lançou uma campanha que é objetivo valorizar a saúde como um direito humano de cidadania e ressaltar que as pessoas em situação de rua tenham o direito de ser atendidas na rede do SUS. Beleza. Vamos lá, então. Ele diz aqui, a respeito da população que vivencia a situação de rua e considerando os textos apresentados, avalia as informações a seguir. Vamos lá. Ele diz, na elaboração de políticas públicas, devem ser considerados os fatores pessoais e contextuais que levam as pessoas a viverem em situação de rua, que exige o trabalho de equipes multidisciplinares com o objetivo de assegurar os direitos da saúde, de dignidade e cidadania da população. Fato, né, pessoal? Você precisa, enfim, psicólogo, assistente social, médico, uma equipe multidisciplinar que precisa para fazer esse trabalho de modo adequado, né? Isso aí é verdadeiro. Aí vamos lá. Nessa segunda aí, ele diz, a inexistência de endereço fixo que possibilite fazer cadastros oficiais e estabelecer contato quando necessário inviabiliza a inserção dos indivíduos em situação de rua nas políticas públicas de saúde, educação e moradia. Esse aí é bem pegadinha mesmo, né? Mas, olha, ele está dizendo aqui no texto 2 o seguinte, quero que você observe aqui que no texto 2 ele diz que o Ministério da Saúde em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome e Secretaria de Direitos Humanos lançou uma campanha que o objetivo é valorizar a saúde como um direito humano de cidadania e ressaltar que as pessoas em situação de rua têm o direito de ser atendido. Poxa, então, apesar do cara não ter um endereço fixo, isso não pode inviabilizar o fato dele de ser atendido, que é o que a afirmação 2 fala. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que ver do próprio texto. Assim, de fato, é um fator bem complicado de ser vencido, mas não pode inviabilizar, pelo menos em tese. Todo mundo entendendo? Não é isso que o texto 2 fala. Então, por conta desse inviabilismo, se fosse pelo menos dificulta, aí a gente colocaria o verdadeiro aí. Mas inviabilizar não pode, porque o texto 2 está dizendo que vai ter que ser feito de qualquer jeito. né? Está dando tranquilo. Vamos lá. É a cada 10 anos que acontece o IBGE. Para poder catalogar essas pessoas. Enfim, de fato, perfeito. Olha, então, pode dificultar, mas não pode inviabilizar, certo? Por isso que esse item 2 é falso, tranquilo? Aí é bem bem sutil aí. Esse inviabiliza que deixou esse item falso. Aí ele diz, a homogeneidade do grupo de pessoas que vivem em situação de rua contribui para o desenvolvimento de estratégias e acolhimentos. Que nada, esse povo é bem heterogêneo, né? Ele falou que... Cadê aqui? Vamos ver, Está aqui. Ele disse que a marginalização das pessoas que vivem em situação de rua pode ocorrer por desemprego, migração, uso de álcool, uso de droga, presença de transtorno mental, conflito familiar, enfim, faz com que essa população seja bem heterogênea. Não é só usuário de droga, não é só pessoa que tem de turma mental, são todos eles, tudo junto, e que fazem esse povo, sabe? Então, tá. Isso aí faz com que esse item aí seja falso, né? E o último aqui, ele diz, a falta de moradia convencional e comprometimento da identidade, da segurança do bem-estar físico e emocional e do sentimento de pertencimento são problemas vivenciados pelas pessoas que vivem em situação de rua e requerem atenção do poder público. Verdadeiro, né, pessoal? Aí não tem o que fazer. aqui, então, vai ser a 1 e 4, né? Então, a resposta dessa questão aqui vai ser o item B, né? Nós, questão 7 aqui. Terminando essa parte. E aí E aí E aí Vamos lá. Na questão 7, ele colocou um gráfico aí, vamos ver o que ele pergunta. Aqui ele diz, considerando as informações do infográfico, avalia as informações a seguir. É a respeito de planejamento de cidades. Vamos ver aqui. Ele diz o princípio da mobilidade urbana em uma cidade sustentável. Vamos ver bem rápido, pessoal. O item 1 aqui, ele diz que tem que planejar as cidades e a mobilidade urbana conjuntamente. 2, ele diz que tem que focar em mover pessoas e não carros. No item 3 aqui, ele diz que tem que encorajar o uso eficiente do solo e da infraestrutura. Item 4, tem que engajar as partes interessadas na tomada de decisão. Item 5, tem que projetar acesso para todos. Contar aqui rampas, a parte aqui de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, etc. Evoluir rumo à emissão zero de CO2. Bem complicado, né? Cobrar tarifas justas. Item 8, é gerar benefícios públicos via dados abertos. Item 9, é promover a integração e a conectividade dos meios, dos modos de transporte. E o item 10, é promover a operação compartilhada de veículos autônomos. Vamos lá, então. Considerando as informações desse infográfico, avalie as informações a seguir. No planejamento das cidades, deve-se priorizar o transporte coletivo. Situação que está em consonância com o que ocorre nas cidades mais populosas do Brasil. Não é, né? Nas cidades mais populosas do Brasil, pessoal, o transporte coletivo, em geral, não é essa referência toda, não. Isso aí não é o que acontece na prática, não. Isso aí é falso, isso aí. E tem dois aqui, ele diz, o engajamento dos cidadãos nos debates e no planejamento das cidades é essencial para o desenvolvimento de projetos urbanos viáveis, acessíveis e sustentáveis. E, de fato, é um dos tópicos aqui que ele destacou, o tópico 4, especificamente. Engajar partes interessadas nas tomadas de decisão, certo? Então, esse engajamento de cidadãos aqui é verdadeiro. Vamos para o item 3. Ele diz que é necessário que o planejamento de uma cidade sustentável esteja focado na fluidez dos veículos automotores autônomos. Na diversidade de opção de mobilidade e nas mobilidades compartilhadas de transporte. Olha, o planejamento de uma cidade, pessoal, não pode estar ligado à fluidez de veículos, né? Ele fala que é em relação à fluidez de pessoas. Ele fala isso aqui exatamente no tópico 2. Ele diz para você focar em mover pessoas e não carros. Então, não é para estar baseado nisso aí. Esse item está falso, sabe? Tem 4 aqui. Finalmente, ele diz que a utilização de painéis solares para abastecer veículos e a diminuição de emissão de gases poluentes em uma cidade sustentável são métodos ainda distantes de serem atingidos no Brasil devido à primazia de meios de transporte movida a combustível fóssil, né? De fato, né? Beleza? Para a gente estar com um veículo aí movido a painel solar, a priori não existe isso, né? Tomara que isso aí cresça de modo mais rápido, mas não é a nossa realidade ainda, só é? Item 2 e 4 aqui são verdadeiros, beleza? Questão 8 agora. Essa aqui é a última de... Dessa parte de conhecimentos gerais, certo? Depois a gente passa para conhecimentos específicos aí de engenharia. Aí nessa parte de conhecimentos específicos em engenharia, pessoal, eu tentei... Abranger o máximo de engenharias possíveis, certo? Aí vai ter um pouco de civil, um pouco de elétrica, vamos ver aí. Aqui. 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 Não sabe se vai caber aqui. Não cabe rapidinho, sabe? Aqui. Aqui. Vamos lá, vamos para a última questão Dessa parte aqui de conhecimento de Aráxias Ele diz aí Seleção Multicultural, países de origem De jogadores da França Então tem um mapa aí pessoal que mostra que Os jogadores da França Eles tem pais aí que descendem Dos mais diversos países aí Portugal, Espanha, Senegal, Guiné Então, enfim Aí ele está dizendo A seleção francesa participante da Copa do Mundo de 2018 Composta por 19 jogadores filhos de imigrantes Da África e de outros países da Europa Foi mais multicultural Que o elenco campeão da Copa de 1998 Apesar do golo Apenas o goleiro Lórez O lateral Pavard O atacante Giroud E o meio tal Vim Não se encaixa nessa descrição Toda composição Suscitou inúmeros debates Acerca da presença de imigrantes na sociedade francesa E do multiculturalismo na Europa A perspectiva multicultural se contrapõe A xenofobia, racismo, islamofobia Entre outras De segregação humana Sobretudo de imigrantes e seus descendentes Tá, ele diz Considerando as informações apresentadas Assinado Vamos ver aqui qual é o item correto A admiração dos torcedores por jogadores da seleção francesa Evidencia a redução de preconceitos De cidadãos franceses contra descendentes Imigrantes A admiração dos torcedores pelos jogadores da seleção francesa Evidencia, né O preconceito Evidencia a redução do preconceito de cidadãos franceses contra descendentes de imigrantes Talvez, né Talvez sim, né Aqui É porque a partir desse texto E desse gráfico aí A gente não sabe como é a admiração dos torcedores Mas a verdade é essa Tá dando pra entender aí? Só mostra que tem jogador lá Mas Pode ser que sim, né Vamos deixar aí Eu acho que É, já é alguma coisa, né Vou deixar essa aí com pontinho Porque eu deixaria aí pra ver se não tem alguma mais certa do que essa, né Mas enfim Vou deixar aí Mas massa Pode ser que seja, né Aí ele diz O aumento do número de jogadores filhos de imigrantes E a ampliação da diversidade das nacionalidades Ameaçam a perpetuação Vixe, isso aí já tá furado, né Tá dizendo que ameaça a perpetuação de tradição do povo Porque tá entrando gente de outro lugar, né Já meio xenofóbico o negócio aí Então é falso Tranquilo aí, hein Beleza Ele diz Diz que a inclusão de jogadores de origem árabe e africana na seleção francesa Teve o efeito imediato na minimização de visões e interpretações equivocadas dos efeitos da imigração Como desemprego e pobreza Pode até ser, mas desse texto aí a gente não tá vendo nada a respeito disso, né Teria que ter um estudo bem mais detalhado A presença de jogadores franceses de origem africana Sinaliza efetiva a integração dos imigrantes e seus descendentes à sociedade francesa Após longo processo de incentivo de inclusão social de estrangeiros no país Essa aqui pode ser, eu acho que menos do que a A ainda Porque, tá, tem muito jogador aí Mas será que nos outros setores tem tanto imigrante como na seleção? Não sei Será que em postos de trabalho lá na França tem tanto imigrante como tem jogador na seleção francesa? Porque o que ele tá dizendo aqui, ó É que sinaliza a efetiva integração dos imigrantes à sociedade francesa Não sei, é muito amplo, né, isso aí que ele tá dizendo Tá dando certo, pessoal, hein? E a composição da seleção francesa aponta para a importância da perspectiva multicultural Em que se valorizam as formas de convívio entre os diferentes A mediação de conflitos identitários e o exercício da alteridade Alteridade é o fato de você conviver com as diferenças, certo? Eu tô achando que essa aí é mais verdade do que a A Beleza? Ele tá falando que a composição da seleção francesa aponta para a importância da perspectiva multicultural, né, de fato É... Evidenciar a valorização do convívio entre os diferentes E a alteridade é justamente isso Beleza? Ele só... É... Enfatiza, né, ele ratifica Ele... É, ele ratifica o que ele acabou de dizer Eu marcaria se tem essa, né, pessoal, aqui Eu acho que... Por conta... Assim, a gente... O item A, eu acho que ele... Eu posso excluir por conta da admiração dos torcedores Eu não sei se os torcedores, de modo geral, admiram tanto assim, beleza? É um pouco certo, né? É um pouco... Enfim... É uma notícia aí, tem tudo lá, foi água Ah, é? É... Essa notícia eu nem sabia É massa Enfim... Não sei como é que tava a admiração dos torcedores aí, né Eu marcaria o item A nessa questão Tranquilo? Beleza, pessoal A gente termina aí a parte inicial A gente vai para as questões agora específicas das engenharias, beleza? Beleza?